O oferecimento físicos e academia, sua saúde em primeiro lugar. Boa noite, estou aqui com o secretário de esporte, Nia Salou. Boa noite, Nia. Boa noite. Nia, quando você sentiu a necessidade de implementar no calendário esportivo do município, o futsal. Bem, amigos, é o seguinte, quando eu tomei conta da pasta de esporte, eu senti a necessidade de atrair o jovem para praticar esporte. E nós, junto com o prefeito, achamos melhor conseguir movimentar aqui o nosso ginásio, trazendo a pasta esportiva, principalmente, um sucesso que é o futsal. Obrigado, Nia. E essa foi a nossa cobertura com o secretário municipal de esportes, Nia Salou. Olá, estamos aqui com o Jorge, que é o técnico do Potiguar do São Judas Cadeu. Jorge, e esse time? Como é que foi formar o campeonato? Como é que vocês sentiram a necessidade de formar no time? Então, a gente, como eu falo, desde que a gente começou esse campeonato, que começou a adorar o time, a gente é uma família. Começamos agora esse trabalho, viemos desenvolvendo, graças a Deus, com um pessoal muito aguerrido, com vontade de vencer. A gente conseguiu unir o útil ao agradável e começamos. Entramos, na verdade, para disputar brincando. Só que, graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver um bom futebol. Estamos hoje aqui para disputar o terceiro lugar com o adversário hoje à noite, onde fizemos seis jogos, ganhamos três vitórias, dois empates, uma derrota, infelizmente a última. Não vai dar para a gente estar disputando hoje o título, mas, quando for o próximo ano, o investimento será maior. A gente vai estar muito mais preparado. Ganhou muita experiência nesse campeonato, muito enriquecedor para meus jogos, para o meu time, para a minha família, que nem eu falei. E foi só isso. A gente, graças a Deus, hoje vamos, se preparamos hoje, para hoje à noite, para chegar a esse tão sonhado terceiro lugar. Porque, imagina aí, a gente entrou para decidir, brincando, entre 33 equipes. Hoje são uma das quatro melhores equipes de Nova Cruz. Então, a gente vai em busca. O nosso sonho é grande, e a nossa esperança maior ainda. Tá bem, Jorge. Obrigado pela entrevista, Jorge. E eu desejo boa sorte a vocês nesse jogo. O nosso sonho é grande, para hoje. O nosso sonho é grande, o nosso sonho é grande, e o nosso sonho é grande. Nos anos atrás do nosso sonho. O nosso sonho é grande'deim de Nova Cruz. E faz parte dele, no nosso sonho é grande. Ele zou fazer uma corrida, Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau.